Vamos direto a Brasília ao vivo, porque o presidente Jair Bolsonaro fez uma troca no Ministério do Desenvolvimento Regional. O repórter Tiago Nolasco tem as informações pra gente. Boa noite pra você, Tiago. Oi, Adriana. Boa noite pra você, pro Sérgio e pra todos. A demissão ocorreu aqui no Palácio do Planalto. O agora ex-ministro, Gustavo Canuto, conversou com o presidente Jair Bolsonaro, que explicou os motivos para a troca de comando na pasta, que é importante por conta de programas como o Minha Casa Minha Vida. Nos bastidores, a informação é de que Gustavo Canuto enfrentava forte resistência do Congresso Nacional. Os parlamentares reclamavam da falta de interlocução com o ex-ministro. Agora, Gustavo Canuto vai assumir a presidência da Dataprev, a empresa de informação e também de tecnologia da Previdência. Já a vaga de ministro de desenvolvimento regional será ocupada por Rogério Marinho, que estava na Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia. O ex-deputado Rogério Marinho se destacou justamente por conta da interlocução com os parlamentares durante a reforma da Previdência. É a quinta troca de ministros desde o início do governo. O presidente também advertiu hoje os ministros que estejam pensando nas eleições municipais deste ano. Veja. O presidente falou com os jornalistas por quase 50 minutos na porta do Palácio da Alvorada, em Brasília. Jair Bolsonaro disse que pode trocar o ministro que esteja trabalhando visando as eleições municipais deste ano, quando serão escolhidos novos prefeitos e vereadores. A afirmação foi feita depois de um questionamento sobre o suposto trabalho que o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, estaria fazendo para se tornar governador do Rio Grande do Sul. Qualquer ministro que, porventura, queira usar o ministério em vez de atender o Brasil, atender seu estado, seu município, está fadado a levar um cartão vermelho. Os ministros sabem que eu fico ligado no que for possível, quase tudo, percebendo, não conta com a minha simpatia. Até porque eu sempre falei que quem se preocupa com política, começar a se preocupar com política, não vai dar certo. E reforçou que determinou que ministros interinos, como o que foi demitido da Casa Civil, não devem usar avião da Força Aérea. Certas normas verbais minhas sobre o uso da Força Aérea, dos aviões da Força Aérea. Ministro interino não usa avião, a não ser que tenha uma coisa gravíssima para resolver e assim mesmo vai ter que chegar ao meu conhecimento. Não usa avião. O presidente voltou ao tema impostos sobre combustíveis e disse que um projeto foi preparado pelo ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, para que a cobrança do ICMS seja feita levando em conta o valor das refinarias e não das bombas. Nós sabemos que vai ter uma reação enorme de governadores. E os parlamentares ouvem a tendo, em grande parte ouvem os governadores. Se o projeto vai para frente ou não, eu faço o que posso. Eu não posso viver só de vitória e achar que o que eu estou propondo é certo. Obrigado.